E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulgou nota à imprensa explicando os repasses do governo à Caixa Econômica Federal para o pagamento de benefícios como Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, os pagamentos são administrados na chamada conta-suprimento. Quando a conta fica negativa, a União remunera a Caixa e quando fica positiva, o banco repassa recursos ao governo. O Ministério ressaltou que a prática está prevista em contrato entre o governo e o banco que existe antes mesmo do programa Bolsa Família e que já foi auditada pelo Tribunal de Contas da União. O Ministério frisou ainda que não houve nenhuma objeção ao fluxo de Caixa da chamada conta-suprimento, por meio da qual é feito o pagamento dos benefícios. Em 2014, a remuneração dos valores depositados na conta do Bolsa Família gerou saldo positivo de 20 milhões de reais para a União. O Tribunal de Contas da União resolveu rejeitar as contas do governo em 2014, afirmando que a prática contraria a legislação. O assunto será agora avaliado pelo Congresso.